Olá, a aula de hoje vai ser sobre atenção e nós vamos começar falando sobre as definições da atenção, as diferentes formas de conceituar, de subdividir os conceitos dentro da atenção para depois falarmos sobre a psicopatologia da atenção, ou seja, em quais transtornos mentais podemos identificar o prejuízo da atenção, que é o foco efetivamente dessa disciplina, e vamos falar no final sobre possibilidades de se avaliar a atenção. Lembrando que essa aula é baseada no livro do Dalgallahando. Então, o Dalgallahando traz alguns autores que conceitam atenção. Primeiro, a direção da consciência, o estado de concentração da atividade mental sobre determinado objeto. Então, não sei se vocês se lembram, na aula sobre consciência, eu falei que a consciência, ela estava muito relacionada à atenção. Havendo um prejuízo da consciência, naturalmente, outras funções mentais estariam prejudicadas, em especial a atenção. Então, para onde eu direciono a minha atividade mental, para o objeto que capta a minha consciência, então essa é uma das definições de atenção. William James coloca, é o tomar posse pela mente, de modo claro e vívido, de um, entre uma diversidade enorme de objetos ou correntes de pensamentos, simultaneamente dados. Focalização, concentração da consciência, são a sua essência. Ela implica abdicar de algumas coisas para lidar eficazmente com outras. Resumindo, eu teria uma diversidade de estímulos e a minha atenção seria responsável por captar alguns e ignorar outros, para que a minha consciência, os meus recursos cognitivos possam lidar efetivamente com aqueles que são o foco da minha atenção. Conjunto de processos psicológicos que tornam o ser humano capaz de selecionar, filtrar e organizar as informações em unidades controláveis e significativas. Os termos consciência e atenção estão estreitamente relacionados. A determinação do nível de consciência é essencial para a avaliação da atenção. Ou seja, se a gente imaginar uma situação básica, é, eu tenho sons, eu tenho iluminação, eu tenho a temperatura, talvez eu tenha o celular vibrando com alguma mensagem que tenha chegado, eu tenho as informações enviadas pelo meu corpo, é, alguma roupa tá apertando, o calçado tá machucando, eu tô com fome, eu tô com sono, enfim. Então, eu tenho uma diversidade de estímulos do ambiente, e é a minha atenção que vai me dizer, o foco agora tá aqui, o foco agora tá ali, e aí, eu vou precisar então selecionar, filtrar e organizar isso. Portanto, os processos atencionais, eles vão requerer que eu tenha uma consciência ativa, que eu consiga ter uma clareza daquilo que ocorre à minha volta, pra que então eu possa fazer esse processo de seleção desses estímulos. Bom, quais seriam os componentes da atenção segundo o Dalgalahondo? O início da atividade consciente e focalização, ou seja, a direção pra onde a minha consciência vai e onde eu vou enfocar os meus recursos atencionais. A atenção sustentada e nível de alerta, a vigilância, ou seja, como a gente vê aquele leão ali, né? Eu tenho que ficar durante um determinado período de tempo, aguardando a chegada ou não de um determinado estímulo alvo, e num nível de alerta, porque talvez se eu não estiver alerta e pronta pra ir na direção do estímulo, talvez eu perca. Então, por quanto tempo eu consigo manter a minha atenção num determinado estímulo e detectar esse estímulo? Por exemplo, o serviço de vigilante noturno, quer dizer, a gente não sabe se virá uma intercorrência ou não, mas o ponto é que eu tenho que estar preparada pra caso alguma intercorrência surja. Atenção seletiva ou inibição de resposta a estímulos irrelevantes. Então, veja bem, imagine, por exemplo, que eu tenha, eu costumo brincar que sala de aula infantil, de educação infantil, é um pedido pra criança não prestar atenção, porque você imagina, tem todo o alfabeto na parede, tem a turma da Mônica desenhada, tem os números, tudo isso muito colorido, tudo feito em EVA. Como assim, né? Aí eu quero que a criança preste atenção na professora. E aí, se eu pensar em escolas menores, né? Que aí a educação física acontece perto da sala de aula. Então, tem aquele barulho das crianças correndo ou quando o intervalo é escalonado, algumas estão no intervalo fazendo barulho, gritando, correndo, conversando, ou na educação física. Então, eu teria que inibir esses estímulos irrelevantes, barulho do recreio, da educação física, e colocar a minha atenção seletivamente na tarefa que eu tô fazendo, na explicação da professora. Uau, isso é difícil, né? Especialmente com crianças na pré-escola. Cada vez mais se tem trazido conceitos, aprendizagens que seria parte da alfabetização pra pré-escola e obriga a criança a ficar sentada. E aí, o controle inibitório não tá completamente formado, os recursos atencionais ainda estão se fortalecendo, se consolidando. Como é que você quer que a criança, nessa fase do desenvolvimento, permaneça por um longo período de tempo, captando o estímulo relevante e ignorando os irrelevantes? É difícil? Capacidade de mudar o foco de atenção ou atenção alternada. Então, por exemplo, cada um teria maior ou menor habilidade nessa questão da atenção alternada. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu estivesse assistindo um vídeo, uma palestra, uma aula. Esteja ali tomando nota com a minha atenção focada nesse vídeo e alguém bate na minha porta. Naturalmente, eu tiraria a minha atenção daqui e colocaria a minha atenção nesse novo estímulo. Portanto, a atenção alternada seria esse câmbio, essa mudança do foco atencional entre um estímulo e outro. É claro que, em termos de desempenho, de qualidade, de rapidez no processamento, quanto mais eu consigo estar engajada numa única tarefa, mais rápido eu desempenho, melhor vai ser a qualidade do produto daquilo que eu faço. Quanto mais eu alterno entre um estímulo e outro, eu vou ter perda de desempenho, eu vou ter perda da qualidade. Então, por exemplo, eu sempre digo que quando eu preciso fazer uma tarefa que é complexa, por exemplo, corrigir um trabalho, escrever um capítulo de livro, escrever um artigo, corrigir um artigo, enfim, eu particularmente gosto de ter um período de tempo relativamente grande, porque até que você consegue recapitular o ponto que você estava, retomar do ponto em que você estava e produzir dali em diante, isso demora um tempo. Se você tem, às vezes, meia hora, é esse tempo que você vai demorar para se engajar na atividade. E uma outra coisa é o quanto de estímulos perturbadores nós temos na atualidade. Então, por exemplo, essa questão de colocar notificação no celular, alguns têm smartwatch, daí a notificação do celular vai para o relógio, isso vai captar a tua atenção e aí você vai ficar cambiando essa atenção de um estímulo para o outro, isso prejudica grandemente o desempenho, a qualidade da tua concentração naquela tarefa. Então, eu costumo dizer que nós somos responsáveis pelos nossos recursos atencionais que são limitados e nós temos que prestar atenção na melhor maneira de usar essa atenção que é limitada. A gente vai ver depois situações em que vai haver o prejuízo maior dessa atenção, mas o fato é que quando eu preciso cambiar essa atenção entre um estímulo e outro, naturalmente algum nível de prejuízo eu acabo tendo. E aí o Dalgala Ronda vai trazer uma série de divisões ou subdivisões da atenção. Então, ele traz a ideia de tipos de atenção e aí ele fala quanto à natureza da atenção. A atenção voluntária exprime a concentração ativa e intencional da consciência sobre um objeto. Portanto, eu estou aqui, eu comecei a gravar essa aula e a minha atenção está no slide, na sequência do conteúdo e nas explicações que eu preciso dar para vocês. Isso é a minha atenção voluntária. Então, imagina que você esteja conversando com um amigo, com uma amiga, com seu cônjuge, enfim, com alguém e de repente você ouve um assunto muito interessante na mesa do lado. E aí você desperta, opa, o que será que estão falando ali? Então, esse conteúdo, esse tema capta a tua atenção espontânea. Claro que ali num segundo momento você pode, de uma maneira intencional, direcionar a sua atenção para a conversa. Eu quero saber o que está acontecendo ali. Ou, poxa, falta de educação, eu estou aqui conversando com esse meu amigo, faz tempo que a gente não se vê. Ele está contando sobre algo complicado na vida dele, então eu preciso estar aqui para ele. Portanto, a minha atenção voluntária, eu, de uma maneira ativa, intencional, por escolha, coloco o foco da minha atenção sobre um dado estímulo. A atenção espontânea, algum elemento, algum som, algum tipo de evento, puxa, capta a minha atenção. Então, imagina que eu estou aqui dando aula e, de repente, eu ouço um prato quebrando o barulho estrondoso. Naturalmente, a minha atenção, ela é captada por este som, por esse barulho alto. Quanto à direção da atenção, externa ou interna? A atenção externa é voltada para o mundo exterior. Geralmente, de natureza sensorial, utilizando os órgãos dos sentidos. Então, eu vou ver, como ali na primeira imagem, aparentemente as pessoas estão olhando em direção a algum monumento, algo que capta a atenção delas, um helicóptero, alguém tentando se suicidar, algo bonito no céu, né? Então, algo capta a minha atenção externamente. Pode ser o meu corpo também. Enfim, quando eu vejo que eu calcei a meia errada, por exemplo, né? A atenção interna se volta para os processos mentais do próprio indivíduo. É uma atenção mais reflexiva, introspectiva e meditativa. No entanto, eu vou falar do mindfulness depois, né? Mas nós somos muito ensimesmados. Nós tendemos a colocar a nossa atenção muito frequentemente no fluxo de pensamentos. portanto, muito provavelmente, se nós temos algum tempo disponível, estamos no banho, estamos fazendo uma tarefa entediante, estamos vendo um filme e a nossa atenção efetivamente não está ali, ou se a gente está dirigindo, enfim, a gente acaba trazendo uma memória prospectiva, coisas que eu tenho para fazer, tarefas, responsabilidades, relembrando alguma situação. Então, é muito difícil, mesmo em momentos agradáveis, a gente colocar a nossa atenção no aqui e agora. Então, essa atenção interna, ela, em tese é mais reflexiva, introspectiva, mas não necessariamente eu estou refletindo sobre os meus próprios pensamentos. Muitas vezes os pensamentos vêm, eu os tomo como verdade e começo numa sequência, numa espiral de pensamentos com temas relacionados. E aí, a gente tem essa imagem do menino ali na janela, em que aparentemente ele poderia estar olhando para um objeto externo, mas parece mais aquele, a gente costuma brincar, olhar de peixe morto, né? Aquela pessoa que está ali e vai longe, efetivamente não está com você. Então, essa seria a atenção voltada para dentro. Quanto à atenção focal, se mantém concentrada sobre um campo determinado e relativamente delimitado e restrito da consciência. Enquanto que a atenção dispersa não se concentra em um campo determinado, espalhando-se de modo menos delimitado. Então, na imagem abaixo, a moça aparece muito nessa atenção focal. Ela está ali nesse campo restrito, que aparentemente se relaciona a algum conteúdo dentro do notebook. E a gente tem ali, provavelmente a mãe, uma professora particular, enfim, com a criança. E a mãe desejando intensamente que essa criança esteja com uma atenção focal na tarefa de casa e essa criança com a atenção dispersa. Talvez com os próprios pensamentos ou com algum animal de estimação. Então, quanto menor é a criança, mais dificuldades ela vai ter com a atenção focal, menos tempo ela consegue manter essa atenção direcionada a um estímulo por um longo período de tempo. e a tendência é de que ela tenha essa atenção dispersa, mudando esse foco atencional, não tendo um campo delimitado para essa atenção. Quanto à qualidade, e aqui esses conceitos são, eu diria, os principais na psicopatologia. Esses são aqueles que a gente vai ter uma maior ênfase na linguagem da psicopatologia dos transtornos mentais. Então, essa é importante que vocês armazenem, guardem no coraçãozinho de vocês. Bom, tenacidade é a capacidade do indivíduo de fixar e manter a atenção sobre um determinado estímulo. em um tema da conversa ou em um campo de atenção. Na tenacidade, a atenção se prende a certo estímulo fixando-se sobre ele. Então, na tenacidade, eu consigo fixar num determinado estímulo e me deter sobre ele, me fixar sobre ele. Então, quando eu assisto um filme, é isso que eu espero, que eu consiga colocar o foco da minha atenção no filme, numa conversa, num livro. E aí, aqueles momentos em que você lê uma página, duas páginas e, opa, o que eu li aqui mesmo? Então, provavelmente, se isso acontece, há algum tipo de prejuízo na sua atenção em relação à tenacidade. A vigilância é o aspecto da atenção relacionada à mudança de foco de um objeto para outro. Então, o quão fácil ou o quão difícil é mudar esse foco da minha atenção? Por exemplo, qualquer menor ruído, qualquer menor estímulo pronto, a minha atenção foi. Isso é um problema, porque aí eu tenho uma dificuldade na tenacidade, né? Ou, pelo contrário, então, eu estou muito hiperalerta a qualquer estímulo, então, que venha desse ambiente. Então, o Dalgalahonda, ele coloca que tais qualidades são com frequência antagônicas. Por exemplo, nos estados maníacos, os pacientes costumam apresentar hipotenacidade, ou seja, uma redução da capacidade de fixar a atenção. E hipervigilância, uma atenção que salta rapidamente de um estímulo para o outro. Então, vamos lembrar os prefixos hipo, pouco, hiper, muito. Portanto, hipotenacidade, pouca tenacidade, uma tenacidade, abaixo. Hipotenacidade, então, revela uma dificuldade que eu tenho de colocar o foco da minha atenção em um determinado estímulo por um período de tempo. Hipertenacidade. Hipertenacidade é quando eu consigo colocar a minha atenção com foco excessivo em um determinado estímulo. Aparentemente, é o nosso sonho de consumo, do tipo, uau, meu sonho ter uma hipertenacidade, meu sonho pegar um livro do início ao fim e não me distrair com os meus pensamentos. Primeiro, porque isso é ilusão, ninguém consegue. Naturalmente, em algum momento de um filme, de uma leitura, enfim, a nossa mente, uou, e aí a gente traz ela de volta, né? Segundo, que a gente vai ver lá na psicopatologia que a hipertenacidade pode trazer prejuízo, sim, e depois a gente vai ver que tipo, tá? E a hipervigilância, você conversando com uma pessoa em fase de mania, qualquer estímulo capta a tensão e ela não consegue manter uma linha de raciocínio daquela conversa que ela está tendo, porque a tensão dela salta facilmente entre diferentes estímulos. Então, a gente viu até aqui alguns conceitos, alguns tipos, algumas diferenciações que a gente pode fazer sobre a tensão. E aí o Dalgalo Rondel vai trazer, então, a neuropsicologia contemporânea da atenção. Como eu comentei com vocês, eu não vou me deter e o Dalgalo Rondel traz bastante essas informações de áreas cerebrais. Eu penso que isso é emenda, é conteúdo da disciplina de bases biológicas, que isso é um estudo mais aprofundado da área da neuropsicologia e que na disciplina de psicopatologia é importante que a gente entenda a função mental e os desdobramentos dessa função mental ou o prejuízo dessa função mental pensando nos transtornos mentais nas psicopatologias. Portanto, toda essa parte que vai envolver as áreas cerebrais responsáveis por tal função, eu não vou me deter sobre isso. Então, capacidade e foco de atenção. Atenção concentrada sobre um estímulo ou um campo atencional. Ela não é constante com o passar do tempo. Então, lembra que eu falei? Eu não consigo, por mais interessante que um assunto seja, por mais que eu queira muito aprender determinado tema, eu não consigo ficar muito tempo, uma hora, duas horas, três horas, prestando atenção. Então, ela é flutuante e ela vai sofrer mais interferência ainda em função de fatores extrínsecos. Por exemplo, o valor dos estímulos para o indivíduo. Então, por exemplo, pensa só, trabalho remoto, eu acordo super cedo, eu fui dormir super tarde, eu estou cansado com sono. Então, aí eu já tenho variáveis importantes, cansaço e sono que naturalmente prejudicam a minha capacidade atencional. De uma disciplina que eu não tenho afinidade ou que eu não entendo ou que eu tenho dificuldade, ou seja, qual é a minha motivação, o meu estímulo para estar ali, prestar atenção, qual o valor daquela informação para mim. Demandas de respostas predominantes e de fatores intrínsecos, como fatores energéticos, como estado afetivo, grau de motivação e fatores estruturais, como velocidade de processamento, capacidade de memória. Então, vamos separar tudo isso. Aula online, a nossa capacidade de prestar atenção já é menor, porque eu tenho um campo restrito de visão. Primeira coisa, talvez eu tenha muitos distratores, né? Então, eu estou no meu quarto, eu estou deitado e se eu estou deitado, meu corpo, ele já está numa postura que não é de prontidão. Já não estou num estado de alerta para, por exemplo, tomar notas daquele conteúdo. Então, vamos pensar nessas questões extrínsecas relacionadas ao ambiente, relacionadas ao quanto aquela aula, aquele conteúdo, aquele tema contribui de alguma maneira para a minha formação ou não. E fatores intrínsecos, como o quão motivado eu estou ou, por exemplo, talvez seja uma disciplina que eu goste muito, mas eu acabei de terminar com meu namorado. Então, quer dizer, como que o meu estado afetivo vai me permitir prestar atenção naquela aula ou, pelo outro lado, eu estou apaixonada. Então, quando a gente for falar de afetividade, eu vou dizer isso, né? Quem está apaixonado, gente, não quer saber de outra coisa, senão o objeto da paixão. E aí, a nossa atenção é para isso. Me mandou mensagem, não mandou. Eu preciso responder que o professor está blá, 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 e o mundo está blá, 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 e eu só quero saber do meu romance. Capacidade de focalizar a atenção concentrando-se relaciona-se diretamente com o número de operações mentais que precisam que precisam ser realizados ao mesmo tempo e com a dificuldade das tarefas. Quanto mais difícil a tarefa, quanto mais operações eu tenho que fazer, mais difícil é manter a minha atenção concentrada ali. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu esteja lendo um livro técnico em outra língua. Nossa, são termos técnicos em outra língua, eu não tenho tanta facilidade com outra língua. Então, isso vai demandar muito mais recursos atencionais como, por exemplo, ler um texto ou um livro direcionado para o público leigo na minha língua. Isso vai despender menos gasto atencional, menos recursos atencionais. Atenção seletiva. Particularmente, eu sempre... Gente, mas não é a mesma coisa, né? Então, a capacidade e foco da atenção, a atenção concentrada e a atenção seletiva. Para mim, é a mesma coisa, né? E até o Dalgalarrando ele traz. Há uma certa sobreposição entre os conceitos de atenção seletiva e a atenção concentrada. Por quê? A atenção seletiva é a manutenção da atenção apesar da presença de estímulos, distratores ou concorrentes. Então, por exemplo, agora de fundo eu ouço um som que se refere a alguma reforma, alguma coisa do tipo. Então, esse é um distrator. e aí a atenção seletiva é eu vou colocar o meu foco atencional na aula, no conteúdo e não no estímulo que vem do lado de fora. E a atenção concentrada seria quando eu escolho, foco, me concentro num determinado estímulo. Tem uma certa sobreposição e no meu entendimento, na minha humilde opinião, eu não vejo por que separar esses conceitos. mas enfim. Quando a atenção elege certos estímulos, a capacidade de responder a outros diminui proporcionalmente. Especialmente se eu tiver, como a gente falou lá atrás do conceito, com a hipertenacidade. Então, se eu estou muito envolvido numa atividade, imagina que você está assistindo um programa que você ama ou que você está lendo um livro que você mergulhou num livro e alguém te chama. Fulana, fulana, Oi? Você até demora para responder. Tem sido proposto que há um filtro que seleciona os estímulos que serão utilizados pelo cérebro. Processos top-down e bottom-up. Isso vem lá da psicologia cognitiva, né? Então, eu vou explicar rapidinho para vocês. O Dalgalahondo, ele cita esses processos. Processo top-down de cima para baixo. Processo bottom-up de baixo para cima. Então, o processo top-down seria do córtex, processos mais metacognitivos, mais elaborados, relacionados a conceitos, conteúdos, significados e o bottom-up relacionado a estímulos, a ambiente, a sensopercepção. Então, por exemplo, quando eu decido, por exemplo, colocar um fone de ouvido para abafar os sons que vêm do ambiente. Essa é uma decisão do tipo top-down. Ou seja, a partir de uma tomada de decisão, eu escolho colocar o meu foco atencional. Agora, um processo bottom-up envolve o ambiente. Então, por exemplo, se eu começo a sentir um cheiro de fumaça, opa, o que está acontecendo? Está pegando fogo? Então, ele acaba se sobrepondo aos meus processos top-down. Então, eu tenho que entender que esses dois processos vão funcionar. Então, o processo bottom-up, talvez ele capte o meu fluxo atencional, se ele tiver uma magnitude muito intensa, ou talvez algum nível de periculosidade. Então, por exemplo, se eu ouvir um estrondo muito alto, é bem provável que isso capte a minha atenção e eu vá ver o que está acontecendo, assim como um cheiro de fumaça, por exemplo. porque isso pode colocar a minha vida em perigo. Agora, se é um estímulo considerado irrelevante, eu consigo facilmente ignorar, descartar, talvez eu até consiga alternar o foco da minha atenção. Então, é muito comum, por exemplo, quando você está numa sala e tem um ar-condicionado, e aí se você parar, você consegue prestar atenção no barulho, ainda mais se for dos mais antigos, né? mas você se habitua com ele e ali segue com a sua atenção seletiva. Então, esses seriam os processos top-down e bottom-up. Além disso, a neuropsicologia contemporânea da atenção vai falar da atenção dividida. A atenção dividida é acionada quando duas ou mais tarefas ou estímulos concorrentes se apresentam ao sistema atencional. E aí, a gente não sabe dizer até que ponto é uma atenção alternada, então, ora eu estou aqui, ora eu estou aqui, ou é de fato uma atenção dividida. Se eu tenho uma tarefa que envolve funções corticais superiores, linguagem, conteúdo, discurso, enfim, eu consigo talvez fazer algo mais prático, eu consigo, por exemplo, dirigir e ouvir música e cantar uma música. Quando eu já estou muito habituado na direção, eu consigo, por exemplo, dirigir e conversar e manter um diálogo decente com o meu interlutor. Agora, quando eu estou aprendendo ou quando eu sou um motorista inexperiente, conversar com alguém é praticamente impossível enquanto eu dirijo. Portanto, quando a gente fala de atenção dividida, a gente acaba pensando em tarefas automáticas, talvez até com uma tarefa mais racional, cognitiva, enfim, mas dificilmente com duas tarefas complexas, aí talvez a gente esteja falando efetivamente da alternância da atenção. Ocorre aqui uma demanda adicional para mais de um item no campo atencional, que já é limitado, o que vai requerer um tipo de controle top-down específico para tarefas paralelas. Então, esse controle racional do filtro do fluxo atencional para as diferentes tarefas. A gente consegue perfeitamente varrer a casa e cantar, varrer a casa e conversar com alguém, enfim, mas quando são tarefas complexas, por exemplo, fazer um relatório com muitos detalhes e conversar com alguém, aí é muito mais provável que a gente faça uma alternância de atenção do que efetivamente a atenção dividida. Atenção alternada, então, a capacidade de mudança de foco da atenção, alternando voluntariamente o foco atencional de um estímulo a outro durante a execução de tarefas. Trata-se de uma capacidade atencional em certa medida sobreposta conceitualmente a atenção dividida, mas aí eu consigo ver algumas diferenças, quer dizer, na atenção dividida eu faço duas atividades ao mesmo tempo. O carro está andando, eu estou nas operações de direção e eu converso com alguém, então, ao mesmo tempo eu faço. Agora, na atenção alternada, eu faço e paro, faço e paro, faço e paro, faço e paro, então, eu vou alternando, por mais que eu tente desenvolver as duas atividades de uma forma síncrona, a minha atenção ela vai indo de um campo ao outro. Seguindo dentro dessa ideia da neuropsicologia contemporânea da atenção, a gente tem o conceito de atenção sustentada, que seria a capacidade de manter a atenção ao longo do tempo, geralmente durante uma atividade contínua e repetitiva, então, por exemplo, assistir uma aula, fazer um relatório, escrever um texto, enfim, então manter a minha atenção numa determinada demanda, atividade ao longo de um determinado período de tempo. Tal capacidade varia, geralmente diminui com o passar do tempo, então, eu necessariamente preciso de intervalos para manter a minha atenção. Tem até, caso vocês tenham interesse, caso vocês tenham dificuldades na organização dos estudos até da atenção em relação aos estudos, vocês podem pesquisar na internet um método chamado método Pomodoro, em que você coloca um despertador, você vai ficar fazendo uma atividade por um determinado período de tempo, vai tirar cinco minutos de intervalo, mantém mais um tempo, depois faz um intervalo maior. Então, a gente precisa, né, a nossa atenção sustentada, ela é limitada, eu não consigo ficar muito tempo numa mesma atividade, portanto, eu preciso tirar pequenos intervalos, o problema é o tempo desse intervalo, então, eu costumo dizer assim, cada um sabe de si, cada um conhece as suas limitações, as suas dificuldades, portanto, o que funciona para um talvez não funcione para o outro, eu me lembro, por exemplo, que quando eu estava em época de vestibular, eu tinha um amigo que a forma dele se organizar para estudar era fazer um horário como na escola, então, 50 minutos para matemática, 50 minutos para biologia, 50 minutos para português, intervalo, enfim, né, e aí eu achei a ideia muito legal, mas para mim não funcionou, porque eu já preferia fazer a tarde do português, a tarde da biologia, porque isso para mim funcionava melhor, então, a gente pode ter acesso a formas de estudar, ou outro exemplo, eu me lembro, quando eu estudava, quando eu era mais nova, eu perguntei para o meu irmão mais velho, ah, como que você estuda, que métodos de estudo você usa, aí ele disse, ah, eu ouço música enquanto eu estudo, e aí eu faço um link do conteúdo com a música, e eu tentei fazer isso, foi catastrófico, então, eu particularmente preciso de um ambiente silencioso, de pouquíssimos distratores, e olha que eu não tenho déficit de atenção, mas, por exemplo, se tem uma TV, se tem alguém conversando, se tem algum ruído, até mesmo mensagens de celular, isso capta minha atenção, e o meu rendimento é ruim, então, eu já sei qual é a condição ideal para que eu possa alocar minha atenção de uma maneira a produzir mais e melhor dentro da minha área de atuação, que é a educação, que é a escrita, que é a correção, e etc. Então, a minha sugestão é, observe os momentos em que você rende melhor, muitas pessoas dizem assim, ah, eu sou diurno, ah, eu sou noturno, eu consigo estudar melhor à noite ou de madrugada, porque a casa está silenciosa, não tem barulho, consigo me concentrar mais, outros dizem, não, eu prefiro estudar de manhã, porque de manhã eu rendo mais, enfim, então, a gente sabe que a atenção é limitada, que a atenção sustentada tende a diminuir com o passar do tempo, todas as pessoas apresentam limites na capacidade de manter a atenção por longo tempo, tal desempenho depende da relação entre estímulos alvos, sinal, e os estímulos distrativos, ruído, do nível de consciência, vigilância, da motivação, incluindo aqui a excitação com a tarefa e o seu oposto, o tédio e a fadiga, ou seja, então, vamos pensar, eu gosto muito, me interessa muito, aquele determinado tema e é dado de uma maneira bem fluida, numa linguagem que eu compreendo bem, então, estímulo alvo, sinal, favorece, tem silêncio, tem pouco ruído, tem pouco estímulo distrator, ótimo, eu dormi bem, eu não estou com sono, eu não estou com uma alteração de consciência, que eu me lembro de uma vez que eu tomei um xarope, meu Deus, aquilo me derrubou, né, então, às vezes você toma o antihistamínico, alguns antihistamínicos para quem é alérgico, te derrubam, você tem muito sono, então, por mais que você queira, você não consegue, só na alteração da consciência, né, então, todos esses elementos, todos esses fatores vão influenciar na qualidade dessa atenção sustentada, seleção de resposta e controle seletivo, a atenção está sempre envolvida na seleção não apenas dos estímulos e das informações, mas também das respostas e do controle dessas respostas, a atenção vincula-se a processos cognitivos complexos que envolvem a intenção, o planejamento e a tomada de decisão, esses processos estão na base da ação volitiva, dos atos de vontade, são denominadas funções executivas e dependem intensamente de sistemas cerebrais pré-frontais, sobretudo em circuitos subcorticais, portanto, veja bem, quando a gente fala de atenção, a gente também acaba falando de certa forma em controle inibitório, aí vai entrar ali o que se chama a base ali da ação volitiva, portanto, quando a gente fala da atenção, a gente vai falar de planejamento, de julgamento, de tomada de decisão, as funções executivas, era esse o nome que eu estava tentando lembrar, as funções executivas, e aí, por exemplo, quando a gente trabalha com paciente com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a gente vai falar um pouquinho mais depois, a gente vê um prejuízo nas funções executivas, porque há um prejuízo do controle inibitório, que é o meu freio, então, é como se eu estivesse num carro desgovernado, descendo a ladeira sem freio, né, então, eu estou com prejuízo no meu controle inibitório, e aí, se eu não consigo ter esse controle. Outro conceito que acaba se sobrepondo também a atenção ou trabalhando muito junto com ela é a memória de trabalho. A memória de trabalho e a atenção, então, são elementos principais das funções executivas. A memória de trabalho usa a informação fornecida pelo processo atencional para dirigir e gerenciar os comportamentos subsequentes, assim como faz dirigir a atenção por meio de um mecanismo top-down mediado pelo córtex pré-frontal. Imagina a memória de trabalho como uma tela de computador. Por mais que você possa atualmente colocar mini-telas uma do lado da outra, algumas pessoas trabalham até com dois, três computadores, com três telas, com três monitores, a nossa memória de trabalho ela é limitada assim como nosso recurso atencional. É aquela operação mental que eu estou fazendo naquele momento. Então, por exemplo, se eu estou aqui ensinando atenção, memória de trabalho, é esse conteúdo que está reverberando na minha mente e não, por exemplo, o que eu almocei ou o que eu vou jantar ou o que eu vou fazer no final de semana. A partir do momento que eu dou esse exemplo, aí essa informação até pode entrar na minha memória de trabalho, mas ela é limitada. Então, a informação online, a informação são os dados, são as informações que estão sendo manipuladas naquele momento. Então, onde está o foco da minha atenção são os elementos que a minha memória de trabalho consegue trabalhar. Então, a memória de trabalho corresponde à habilidade de manter itens, percepções e tarefas ativos na mente online, sem se apoiar em mais estímulos do ambiente externo. A memória de trabalho age como um núcleo gerenciador de trabalho, no qual percepções, pensamentos constantemente atualizados são processados, transformados e manipulados. Por exemplo, se eu pensar agora, como eu falei da atenção, né? Eu tenho uma série de respostas, estímulos que o meu corpo envia, calor, frio, tensão, enfim, mas eles não estão na minha memória de trabalho e eles não estão no meu foco atencional. Então, a minha memória de trabalho ela vai recorrer à minha memória de longo prazo. Então, por exemplo, como eu faço pra mandar um e-mail, por exemplo. Se eu fiz isso algumas poucas vezes, eu vou ter que recorrer lá a informação de como fazer, de como proceder pra que eu consiga executar a tarefa, por exemplo. então, a minha memória de trabalho ela pega tanto os dados que a minha atenção joga do momento atual, por exemplo, vamos supor que chega um e-mail com uma pergunta pra mim. Então, a minha atenção está ali naquele e-mail, naquela informação, naquele conteúdo. Eu leio, então, atenção no estímulo ambiental, percepção, porque eu precisei enxergar as letras, linguagem, porque eu preciso saber ler pra poder entender o que tá escrito no e-mail e é uma pergunta, então, eu tenho que responder essa pergunta e pra responder essa pergunta, eu tenho que ir lá na minha memória de longo prazo pra recuperar a informação. Aquela informação que vem da minha memória de trabalho está nesse momento na minha perdão, aquela informação que tava na minha memória de longo prazo vem pra minha memória de trabalho na medida em que eu respondo o e-mail e fim ela volta pra memória de longo prazo e outro item vem pra minha memória de trabalho por exemplo tô com fome hora de fazer um lanche aí agora a sensação de fome do meu estômago é que vem pra minha memória de trabalho o que tem disponível pra comer agora é essa informação que tá na minha memória de trabalho então eles estão juntos mas eles não se sobrepõem na medida em que eu não posso tomar memória de trabalho como sinônimo de atenção a memória de trabalho ela depende da atenção porque é atenção que vai alimentá-la mas é uma função a parte que vai depender também da sensu percepção do pensamento da memória de longo prazo e assim por diante